Bom, direto da casa de verão, do Tudo de Bom, nos nossos programas especiais. Hoje, Lena, com as convidadas poderosas, Massa Tic, Cris Fatala e Camila Eusebi. E o nosso assunto é excesso de diagnóstico, nessas síndromes todas, nessas patologias todas. As pessoas chegam no consultório e já sabem o que tem, ou elas esperam que você dê algum diagnóstico a elas. Aí a gente conversou no primeiro bloco e aí foi culpa, foi vítima, foi egoísmo. Só que eu queria só retomar, pra falar mesmo dessa questão, eu acho que tem tudo a ver, mas assim, quando você percebe que, ou quando você percebeu como terapeuta, e a Marcia também pode colocar sobre isso, que houve esse excesso, e se há esse excesso realmente diagnóstico? Eu acho assim, que a questão mais importante de tudo isso que a gente tá levantando aqui, a gente, no intervalo, tava falando um monte de coisas, é a questão da falta de responsabilidade em relação ao que eu sinto. Eu preciso que alguém diga pra mim, você é assim, olha, dentro, como a gente tava falando, a questão do bloco. Isso de você, eu sou desse jeito, você é desse jeito, e a gente não se responsabiliza mais por isso. Então assim, tudo que eu sinto, tudo que eu desejo, tudo que me move na vida, acaba ficando em segundo plano à medida que eu tenho um diagnóstico. Ah, então por causa disso eu posso fazer aquilo, por causa disso eu não preciso mais melhorar, por causa disso o remédio vem, como você tava falando, Camila, que eu acho que tem tudo a ver, o remédio vem e controla as minhas oscilações de humor, todos nós oscilamos, é natural. E voltando pra aquilo que a gente falou semana passada sobre isso, do não sofrer. Hoje em dia também as pessoas, a grande maioria das pessoas não pode mais sofrer, é errado sofrer. E também temos um padrão de normalidade. Isso, que não existe normalidade. Na medida, cada um de nós é diferente do outro. O mesmo filme faz uma rir, uma chorar e é indiferente pra outra. Mas nós buscamos essa eficiência de sermos iguais, né? É quase que robotização da emoção. E você falou quando? A industrialização, o crescimento da indústria farmacêutica. Helena, quando nós nos formamos, se existiam 4, 5 remédios, já olhe lá, como psicólogos, nós conhecemos todos. Dá pra ser um limite. Hoje só antidepressivo deve ter mais de 200. Ah, com certeza. Com certeza. E as pessoas chegam no consultório e dizem, ó, eu tomo isso, como se... E já tomam, né? Já se automedicam. Eu falo, tá, e aí? Já viu conversa das pessoas que vão falando, eu tomo esse, você toma? Não, experimenta tomar esse. Isso é melhor. Porque pra mim não deu muita gente. Esse é perigo, hein? Esse é o assunto que mais me preocupa a medicação infantil. Então, eu ia falar... Eu ia falar disso agora. Eu também me apavoro. Agora, o excesso de diagnóstico nas crianças. Isso não é uma coisa dos pais, que o pai precisa justificar. Semana passada, houve uma pesquisa, se eu não me engano, posso estar falando uma mentira, mas não é uma grande mentira. Acabou o estoque de Ritalina, porque os postos de saúde estão distribuindo os médicos, o atendimento, porque eu não culpo nenhum médico, nenhum atendimento. Os pais já chegam com o diagnóstico. Este meu filho é impossível, ele é hiperatividade, é um remédio pra hiperatividade. Pra hiperatividade, que tem efeitos colaterais gravíssimos. Quando, de repente, a questão é educação, é limite, é posicionamento do pai e da mãe. Então, às vezes é o problema da mãe e do pai que se reflete na criança, porque ao invés de ela perceber que os problemas da criança têm a ver com o ambiente, com a educação, ela prefere criar um diagnóstico pra aquele filho, justificar numa doença... Essa doença não existe. É mais fácil pra ele dizer, meu filho tem uma dislexia, meu filho é hiperativo, do que dizer, não, olha, eu erro na educação, vamos consertar, vamos enxergar... Como você chega num diagnóstico infantil de déficit de atenção numa consulta de 15 minutos? É, não, é impossível. Não existe essa possibilidade. Você escutar a criança, na verdade... Foi uma pesquisa, a gente, Santos, com alunos de escolas públicas, teve um nível internacional de criança hiperativa e a nossa cidade estava muito acima. Mas por quê? Porque isso garante aos pais que eles podem fazer as suas coisas e pronto, meu filho tá medicado, ele tá calminho, porque essa questão, gente, pelo amor de Deus, calminho, criança calminha não é legal, porque a gente tá usando esse termo de uma forma errada. A criança precisa se movimentar, isso, saber, conhecer, ir atrás, ser curiosa, desmontar, montar... É que fala não, colocar limite... É difícil, né? É muito difícil. É educar, é muito difícil. Se responsabilizar pela própria vida, como diz a Lena, é trabalhoso. Muito. É mais fácil você criar um doentinho do que admitir que você erra na educação. É evidente que uma doença, como a gente tá falando no caso do déficit de atenção, deve ser seriamente diagnosticado e avaliado, porque tem efeitos seríssimos. Então, esse diagnóstico é clínico, Camila, então você precisa de uma série de sessões com aquela criança para determinar que realmente... Mas os profissionais médicos estão errando demais, porque eles estão diagnosticando sem fazer uma avaliação. A gente percebe muito isso, né? Pai, essa criança sofre do déficit de atenção, mas qual foi o diagnóstico que você fez? Como você avaliou essa criança? Por outro lado, eles também devem estar numa posição complicada, porque os pais já pedem, já chegam... Mas o papel dele não é esse. Eu não acho que ele tá numa situação complicada, pelo contrário, o papel dele é outro. Mas a gente vai fazer isso. Não, não. Mas peraí, gente, não vamos exacerbar, porque aí entra, volto pra Lena, também na disponibilidade profissional de ampliar isso. A gente vê isso no nosso consultório. Seria muito fácil você, em dez sessões, resolver um problema de alguém. É só você dar uma receita de bem viver, ou mandar ler no Google, ou abrir uma revista, um manualzinho. Você sabe o que eu tenho sentido? A vida virou uma questão de autoajuda, não é autoconhecimento. É verdade. É autoajuda. Isso, você se encaixa. Você se encaixa. Você se encaixa. A frase feita... Vem desculpa, então, mas você é música dela e que você se encaixa melhor. Não dá, né? É perfeito, é isso mesmo. É complicado. Cada um de nós se encaixa numa tribo, fazemos tudo que essa tribo faz, e se você não fizer, você se sente fora. Isso era uma questão do adolescente, não é mais. É uma questão do ser humano. Você precisa se sentir. Os profissionais são seres humanos, é isso que eu quero dizer. Então, é uma falência... Dessa... 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 Uma falência... De se mergulhar em si e se perceber. Isso. De nos vermos humanos. Humanos. Não é? Não é os acertos. Agora... Alguma coisa... Uma receita pra viver melhor? É isso que você falou? Eu acho que tem uma coisa melhor. Uma receita de viver bem. Então, no próximo bloco, a gente vai dar... A gente não. Márcia e Helena... Acho que todos nós temos essa condição. Eu não tenho aval pra isso, né? Cris e Gamila. Claro que tem. Mas no próximo bloco, a gente vai dar uma receita de viver bem. Se der tempo. Já volto. Tchau.